Meu povo, chama a atenção para essa notícia e de certa forma informações precisa do caso Ana Sofia A garotinha que some desde o dia 4 de julho, já ultrapassa mais de dois meses E a história dela realmente é uma história muito triste Onde há muita possibilidade dessa menina não estar entre nós Então aí está a capa do vídeo, peço que vocês compartilhem muito Porque é de suma importância a gente está aí divulgando, trabalhando na plataforma Vocês aí estão fazendo o trabalho de vocês, compartilhando E é desta forma que o caso ganhou a repercussão que ganhou Por isso a gente sempre pede que dê o joinha, compartilhe Para que esse crime gente não venha ficar impune de forma alguma Aí está na capa, caso Ana Sofia, o suspeito, quem é Tiago? Pois é sobre isso que a gente queria falar aqui com vocês, meu povo Onde a grande importância do compartilhamento Hoje o Tiago é o principal suspeito Não é acusado, mas sim o principal suspeito Então por isso devemos colocar bastante comentário E para sabermos, porque até o presente momento Ninguém sabe quem é Tiago ou o suspeito Porque a polícia está investigando Hoje as polícias, o maior foco ali é na casa da professora Esposa do Tiago E quem está sendo investigado é o Tiago E se vocês observarem bem Parece que é uma família importante Ali daquela cidade Onde o suspeito Tiago Contrata um advogado Sem mesmo ter a voz de prisão Isso fala alguma coisa ou não? Acredito que fale sim Porque se eu não devo, eu não temo Se eu não devo, eu não contrato advogado Então, todas as características A polícia em cima Temos que parabenizar a polícia E queremos saber quem é o Tiago Por que o Tiago não aparece? Por que a mídia não revelou ainda quem é o Tiago? Provavelmente ninguém aí tem acesso a foto do Tiago E seria importante uma foto do Tiago Para que a mídia viesse estar aí Divulgando a foto dele Porque imaginamos que ele queira aí Se porventura a polícia concretizar o caso E se o Tiago for culpado E com as fotos estampadas em todas as páginas Com certeza as coisas facilitariam Para a busca aí do provável suspeito Do provável suspeito Que até então A gente sabemos que não passa disso Que a polícia está investigando O principal suspeito A família da professora Mas que ainda não foi dado o veredito Dando o veredito Se comprovado A culpabilidade do Tiago Seria interessante Ter imagem dele Por que o Tiago não aparece Para se defender Diante as câmaras Fica aí a pergunta Então vamos compartilhar esse vídeo Porque eu acredito que seja De suma importância Um pedido Um clamor do povo Para que o Tiago venha se apresentar E fazer sua defesa pessoalmente Eu acredito que seja muito importante Então compartilha esse vídeo Para que chegue aí Nos familiares deles Para que ele venha aí De certa forma Ser pressionado A dar entrevista Não só o advogado Não só o advogado Mas queremos ver aí A cara do Tiago E também de sua esposa Que é uma professora E a gente também Não tem conhecimento Obrigado pelo carinho Compartilha o vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo